Janael Pires Estou sozinho nessa casa tão bonita Que eu construí pra com meu amor morar Não entendi porque ela foi embora E até agora ela nada de voltar E quando é noite eu me abraço ao travesseiro Sinto o seu cheiro e tanta falta desse amor Ainda me resta uma garrafa de cerveja Fico sozinho na mesa e começo a beber Ainda me resta uma garrafa de cerveja Bebo e choro de tristeza pra tentar te exercer Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Quanto mais eu choro eu bebo Pra acalmar a minha dor Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Quanto mais eu choro eu bebo Pra esquecer meu grande amor Vai Bahia, vai Brasil Janael Pires Estou sozinho nessa casa tão bonita Que eu construí Que eu construí pra com meu amor morar Não entendi porque ela foi embora E até agora ela nada de voltar E quando é noite eu me abraço ao travesseiro Sinto o seu cheiro e tanta falta desse amor Ainda me resta uma garrafa de cerveja Fico sozinho na mesa e começo a beber Ainda me resta uma garrafa de cerveja Bebo e choro de tristeza pra tentar te exercer Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Quanto mais eu choro eu bebo Pra acalmar a minha dor Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Quanto mais eu choro eu bebo Pra acalmar a minha dor É isso aí, ó Bebo e choro Eita!